Eu não quero ter que brigar com você, pai, porque eu sei que você só quer o meu bem. Mas você precisa entender, de uma vez por todas, que a responsabilidade de construir o meu futuro é toda minha e de mais ninguém. Eu sei que você é um médico famoso, excedido, respeitado, só que você não sabe, é que vocação não é uma coisa que a gente escolhe. A gente já nasce com ela e pronto, acabou. Pensa bem, pensa como seria se o seu pai tivesse te obrigado a ser advogado como ele era. Você seria feliz por acaso? Então pronto, pai. Você realmente teve a oportunidade de fazer o que gosta, do que é o que te acredita. E eu também quero ter essa oportunidade de ser um músico, ser um músico respeitado, como você também é um médico respeitado. Invista em mim, pai. Acredita em mim. Te garanto que você não vai se arrepender.